Oi gente, o vídeo de hoje nós selecionamos 5 comentários, os top 5, os 5 melhores comentários que vocês fazem no canal, e vamos fazer o que? Comentários, comentários, cada um, mas a gente vai trazer os 5 melhores, então assim, a gente não tem como trazer todos, então a gente separou alguns, embora a gente responda todos lá no inscrito, mas vamos comentar só alguns. Vamos para o primeiro comentário, que foi o comentário da Zafira Amorim. Agora vamos para o segundo comentário, na verdade é um comentário de respeito, tem umas 5 linhas aí, mais de 5 linhas. E foi um comentário que eu achei muito válido, e eu não estou enxergando, você pode ler para a gente? O comentário dele foi o seguinte, concordo com vocês. Quem é a pessoa? A pessoa é o Toshiro Fusuma, então ele escreveu assim, concordo com vocês, mas só para refletir, o cara que paga a propina está preso, e o que recebe está solto, o que fazer? O presidente é pego em gravação, dizendo que tem dois juízes do Supremo do seu lado. Muita coisa para digerir, meu Deus. Bom, ele escreveu várias outras coisas aí, mas a gente não vai ler o comentário inteiro, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Então ele fez um comentário, acho que foi lá no vídeo do Brasil, que país é esse, né? Se vocês não assistiram, clica aqui nesse e-card para assistir. E achei muito interessante, porque ele comentou assim, que o cara que paga a propina está preso, mas o que recebe está solto. E realmente, né, é tanta corrupção, é tanta bagunça no Brasil, que eu acho que tinha que prender todo mundo. Só as pessoas não, né? Os cidadãos de bem não, mas se fosse olhar assim, todo mundo acho que tem algum rabo preso ali, alguma coisa, porque isso que ele falou tem muito sentido. Mas vai todo mundo preso quem vai trabalhar? Não, não todo mundo, toda a população, mas a maioria dos políticos eu acho que tem, deve alguma coisa, entendeu? Então esse pessoal aqui que comentou, ele quis dizer assim, que tá uma bagunça, né? Que tinha que prender todo mundo, quem paga a propina tá preso, mas quem recebe tá solto. Ou seja, os dois lados da moeda estão se corrompendo no Brasil, né? As duas coisas estão erradas. Também ele comenta que os cidadãos assim, ficam meio que de mão atada, porque o que fazer se a corrupção tá no Supremo, né? No Supremo Tribunal. E são eles mesmos que estão fazendo o julgamento. Então assim, quem deveria trabalhar pelo bem do povo tá trabalhando pelo próprio bem e como é que vai condenar essas pessoas se eles mesmos que, entre aspas, detêm o poder, né? Segundo o comentário dessa pessoa aqui então, ele falou que assim, existe a ficha limpa, né? Isso a gente já sabe também, mas ele achava que assim, pra ele funcionaria se fizesse a seleção, né? Dos candidatos assim, se a pessoa fizesse alguma coisa errada, ela automaticamente sairia da política, né? De se candidatar novamente. Só que ele comentou assim que tem várias falhas, né? Então eles acabam se candidatando de novo, né? E muitas vezes sendo eleitos também, né? Então esse é um problema pra essa pessoa aqui que ele deixou aí nos comentários pra gente. A falha na lei permite que os corruptos se candidatem de novo. Mas a falha do pensamento das pessoas permite com que eles se elejam, né? Porque se a gente não votasse errado, eles poderiam se candidatar e nada aconteceria. Iaia ficar só na candidatura. O terceiro comentário vem do perfil Margarete Azevedo Azevedo. E esse perfil que eu comento assim. O Japão não é tudo isso e também não. Onde o país paga os salários mais baixos pra mulheres? KKKKK. Bem, a gente comentou no vídeo do Brasil que sim, o Japão também tem seus defeitos. Mas a gente não pode negar que são menores do que os defeitos que tem no Brasil. É, o ponto que ela tocou realmente acontece, né? Muitos lugares os salários das mulheres são menores que os dos homens. Mas essa não é a nossa realidade, como foi a resposta que a gente deixou pra esse perfil, né? Essa não é a nossa realidade. Onde a gente trabalha, o salário é igual. E em muitos lugares o salário já é igual. Embora tenha lugares sim que é menos, tá? Mas em nenhum momento a gente quer passar pra vocês que o Japão é um país perfeito, que aqui é maravilha, aqui é o paraíso. Não, gente. Aqui é o Japão, não é o Jardim do Éden, tá? A gente trabalha, a gente tem coisas ruins, tem coisas ruins. Mas a gente não pode negar que é sim melhor que o Brasil. É melhor que o Brasil, senão não ia ser um país de primeiro mundo. Só que tem as suas falhas. Aqui não é o retrato da perfeição, tá? Não é. Vamos ler a próxima pergunta aqui, que é enorme. O próximo comentário. É, o próximo comentário aqui, vamos lá. É do Val Yamana. Ele comentou assim, ó. São dois comportamentos diferentes. Submissão dos japoneses, coletivismo e individualismo dos brasileiros. Outra coisa parece, impressão que passa. O Japão estimula, prioriza a construção do bem público. E o espaço individual é muito pequeno. Imóveis pequenos, sem jardim. E o Brasil é ao contrário. Ou seja, muito para quem pode e pouco para o coletivo. Menos parques. Isso é a opinião dele, né, gente? Depois que essa pessoa deixou esse comentário, eu parei pra pensar mesmo. Porque realmente no Japão tem muitos parques. Tanto parques públicos, tanto parques públicos ou parquinho mesmo de bairro ou parque de diversão. E realmente as casas são pequenas. E as casas realmente, elas, assim, tem espaço do estacionamento na frente e muitas vezes já chega logo a casa, né? Só se, sei lá, a pessoa for investir muito numa casa aqui no Japão, ela vai construir um pouco maior ou comprar um terreno um pouco maior, né? Mas no geral as casas são até sobrado, assim, de dois andares. Porque os terrenos são bem pequenos. E depois que ele fez esse comentário, a gente parou pra pensar. E falou, nossa, não é que é mesmo? Os japoneses, eles parecem, né? Que eles gostam do coletivismo. Eles lotam os parques. Eles estão sempre nas ruas. Estão sempre, assim, praticando esporte, fazendo piquenique. E ele comentou que no Brasil é o inverso, né? Não tem muito área pública de diversão. E as pessoas acabam investindo mais na sua casa. Só que daí investe quem pode investir, né? Mas você vê, por exemplo, essas notícias que tá passando no jornal. A Cracolândia, por exemplo, é um problema pra sociedade ali, principalmente pra quem mora ali perto, né? Apareceu pessoas lá que moram ali que as crianças não brincavam na casa, assim, pra fora, assim. Por causa desse problema social. Por causa dessas pessoas aí, desses drogados que ficavam ali. Muitas vezes tinha muita violência, né? Tinha a polícia também. Então, assim, né? Nem se o brasileiro quiser o coletivismo, ir pro parque, assim, existem esses problemas, né? Particulares, como... Não vai poder ficar... A Cracolândia, né? Então, assim, é difícil pensar assim. Então, acho que o comentário do Val e a Mana tem muito a ver com a questão da segurança pública, né? Quem acompanha a gente no Instagram e quem não acompanha, segue lá. Enquanto isso, underline no Japão. A gente postou uma foto que a gente tava no parque editando um vídeo. Então, a gente tava com câmera, com computador, com celular. E eu até falei pro Issau, começou a entardecer. Eu falei assim, nossa, Issau, acho que no Brasil não daria pra gente trazer todos esses equipamentos num parque público, aberto, sem segurança nenhuma, que entra quem quer e o dia já tá caindo, né? Então, acho que o comentário dele sobre o coletivismo dos japoneses e o individualismo dos brasileiros... É um conjunto, né? Tem um pouco a ver com a segurança pública. Próximo. E o último comentário do vídeo de hoje é da Daiane Matias. Ela comentou assim... Oi, Nayara e Issau. Faz pouco tempo que estou acompanhando o canal de vocês. Estou adorando. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. A gente já fez um vídeo de mala, né? Aquele de malas prontas, mas... Isso. Assim, era... Me chamaram até de tumbadinha naquele vídeo, ó. Quem não assistiu, clica aqui nesse e-card, o vídeo de malas prontas, que a gente fala o que pode e o que não pode colocar na bagagem pra voo internacional, baseado nas leis da ANAC, no período que a gente fez o vídeo, que eu acho que foi no passado. E tem um macete do lacre lá que você coloca e passa e... Então assiste que é muito interessante. É bom, galera. Sobre o que eu acho que deve trazer, que ela vai sentir falta, uma opinião de mulher, tá, gente? Pode parecer coisa supérflua, mas quem é mulher vai me entender. Se você é mulher, que gosta de cuidar das suas unhas, traga o seu kit manicure, traga o seu alicate, traga o seu palitinho de unha e traga o seu algodão de bolinha. Porque, gente, o algodão aqui no Japão, ele é assim, ó. Ele é assim, ó. Ele parece um paninho. Então isso daqui não enrola no palitinho pra gente fazer a unha. Não, ele sai, né? Ele corta, não corta? Não? Se você rasgar ele inteiro, mas dificulta muito. Já me falaram que existe o algodão de bolinha, mas, gente, eu já procurei, já procurei mesmo. Nunca achei. Eu tenho porque minha mãe mandou pra mim. E alicate e palitinho de unha é meio complicado de achar porque as japonesas não têm costume de tirar cutícula, né? Então pode parecer bobeira, mas quem é mulher vai me entender. Traga o seu kit manicure porque vai te fazer falta. E tem muita gente chegando no canal há pouco tempo, né? A gente sempre agradece aqui, mas vamos agradecer de novo vocês aí que estão chegando aí. Estão dando o maior forço pra gente nos comentários, dando like, né? Agora no Instagram também. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo comentando os comentários. Comentando. Mas então tá bom. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Se você está chegando agora, né? E continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matane!